Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Indica Circo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre um quarteto de chineses. Esse número deles ficou famoso porque foi apresentado no Cirque de Demã. Mesmo tendo sido apresentado no festival do Cirque de Demã, ele ainda é muito ligado ao circo tradicional chinês. E como tudo de alto nível da China, é um número bem impressionante. Durante o número eles fazem várias pequenas sequências de força e técnica, seja em dupla, seja em trio ou individual, onde cada uma é bem diferente da outra e tem o seu valor. Quase todas elas envolvem uma parada de mão ou uma parada de cabeça. Por mais que a postura não seja aquela coisa mais perfeita de todas, ainda assim são técnicas bem impressionantes. Um dos pontos altos que chamou bastante atenção no ano em que foi apresentado é quando um deles toca uma espécie de instrumento, como se fosse um teclado ou um piano, só que na parada de mão com uma mão. E enquanto ele tá tocando essa música, o que envolve, além de acertar as notas certas, tentar manter o ritmo da música, ele faz saltos com uma mão em que vão das teclas mais extremas de um lado até as extremas de outro, sem que ele erre nenhuma nota. E que são momentos que valem a pena você assistir por conta própria. E é isso, não esquece de curtir o vídeo de lá se você gostou do vídeo de lá, curte o vídeo daqui se você gostou da indicação, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais para saber quando eu posto novos conteúdos, seja se inscrevendo no meu canal no YouTube, curtindo a página do Facebook ou me seguindo no Instagram. E é isso, até a próxima!